Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt aqui novamente, pelo Visão do Estrategista, para comentar o resultado super tranquilo da Mills, justamente tentando tirar as operações mais tranquilas do caminho. Primariamente a operação alocadora de equipamentos para construção, infraestrutura e indústria, mais fortemente plataformas aéreas na abertura do faturamento, a gente vê isso claramente, deve divulgar nos próximos meses a expansão nas linhas de negócio, possivelmente linha amarela, possivelmente bobcat, retroescavadeira, alguma coisa assim. Mais um resultado extremamente positivo e alinhado com a evolução, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, dispensa aprofundamento, sem novidade no que tange a busca e apreensão em Minas Gerais, o único ponto a observar na empresa, nesse momento não preocupa com relação à cidade modelo, à cidade administrativa. O quadro de transações que foram feitas na tela, a aquisição da SK Rental e da Nest Rental, comentadas no vídeo do primeiro trimestre de 2021, a aprovação de compras de até 1.290 novas plataformas elevatórias, comentadas no vídeo do segundo trimestre de 2021, ou todos os vídeos aqui na descrição, como sempre. Fora isso, um do Dell Gents, quase espirrando, um do Dell Gents muito positivo, receita líquida com crescimento de 53% year-on-year, 7,3% quarter-on-quarter, abertura por setor na tela e participação de cada produto, para quem quiser um pouco mais de capilaridade, um pouco mais de cor, na sequência, abertura por segmento, para dar justamente um pouco mais de cor, na tela, para o pause, a taxa de utilização do rental com leve queda, mas com aumento considerável no maquinário, mais do que natural, rebite de ajustado, com crescimento de 97,6%, basicamente dobra a year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, e um crescimento de 14,9%, versus o mesmo período, ou período anterior, desculpa, nova melhoria na margem, que vai a 45,6%, versus 42,6% do período anterior, e 35,3% do primeiro trimestre de 2021. Lucro líquido atinge 40,8 milhões, uma queda módica de 6,3% versus o período anterior, e um aumento de 450%, aproximadamente, versus o mesmo período do ano passado, então, obviamente, uma evolução da operação consistente aqui. Fluxo de caixa operacional forte e alinhado, o fluxo de caixa livre volta ao positivo, eu imagino que eles devem ter alguma sugada de fluxo de caixa, e até com a mudança possível da alavancagem, quando entrarem numa nova linha, pelos investimentos demandados. A estrutura financeira muito confortável, direcionamento da gestão para alavancagem ótima, como comentado na teleconferência passada, foi comentado que eles veem alavancagem ótima entre 1,5 vezes e 2 vezes, dívida líquida sobre ebite, então estamos longe disso ainda, hoje com caixa líquido de R$ 98,9 milhões, um leve aumento versus R$ 66,4 milhões do quarto trimestre de 2021. Resumindo, tudo muito alinhado e positivo, o único ponto a observar é justamente o Ministério Público de Minas Gerais com relação àquela questão de busca e apreensão, não acho que é propriamente afetando eles, mas de qualquer forma é algo para a gente observar. A minha posição está aqui do lado, teve uma operação feita há algum tempo atrás e comentada no final do vídeo do primeiro trimestre de 2021 e como sempre postada na aba Comunidade do canal, para quem tiver curiosidade. Vale avaliar se está confortável com potencial risco judicial, não vejo como problema, mas é sempre bom saber, é sempre bom ter o disclosure, ter a informação. Operacional muito alinhado a longo prazo, forte potencial de expansão, especialmente com caixa líquida, ótimos resultados vindo melhorando paulatinamente, base de clientes, setores e capitalidades geográficas muito, muito positivos, que diversificam bastante ali, reduzem o risco da operação. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arrovesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um merda do Itália. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na Live by Warren, às 10 da manhã. Valeu, galera! tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! tragically,